Boas pessoal, eu sou o Edsonaio do Lisboa, vivo na África e em Moçambique. Hoje estou aqui com meus três amigos e vamos poder dois amigos, somos três no total. Estamos aqui para podermos mostrar o supermercado de gado de Moçambique. Eu sou o Edsonaio do Lisboa e inscrevam-se, deixem like e ativem sininho. Nossas redes sociais estarão aqui na descrição. Siga os meus amigos, assim como eu. Mas agora vou lhe dar espaço para eles poderem se apresentar. Oi pessoal, como é? Exato, aqui é Faruque Pindes. Já estão aqui com o Edson para ir filmar o resultado. É bom pessoal, aqui é o Flamengo do Lisboa. Siga as minhas redes sociais, não se esqueçam de se inscrever e deixar o sininho de notificações. E agora o vídeo, vamos lá continuar explorando um pouco a nossa cidade. É por aí, vamos nesse. Já pessoal, agora estamos na Praça da Independência, como sempre, o nosso encontro, marcamos sempre aqui. Estou com o Cleiton Calisto e o Faruque Pindes e Jace. Seguem ele nas redes sociais dele, estarão aqui na descrição. E se vocês também quiserem parte do vídeo com eles, é só vocês comentarem e dizerem aqui. Então, estamos aqui hoje para poder mostrar como são os supermercados de cá, de Moçambique. Caso nós consigamos gravar, porque deve ser um local muito bem protegido, porque proíbem de gravar aqui. Vamos tentar filmar nas escondidas. É mais ou menos isso que eu tenho a relatar ou a dizer. Talvez alguém queira dizer ou aumentar alguma coisa. Ninguém. Não tem nada a dizer. Lembrar que os dois, ninguém aqui tem canal. E já pessoal, sem mais delongas, ora o assunto e roda a vinheta. Inscreva-se, deixa um like, deixa um like. Por favor, não põe um dislike. Não, não, não. Inscreva-se. Já como podem ver pessoal, estamos aqui a subir, na boa, a subir no supermercado No.1. Estou aqui com meus amigos e estamos a poder fazer isso pessoal. Como podem ver, aí à frente é o Banco de Moçambique. Esse aqui é o Banco de Moçambique. E estamos aqui a ir para o supermercado No.1. Mercado número 1. Mercado número 1. E como podem ver pela traseira, esse é o Banco de Moçambique. Essa casa é de administrador. Vamos vir fazer assalto na casa de papel. Estou a brincar pessoal, estou a brincar, apenas estou a relatar isso, estou a mostrar isso para vocês poderem ver relativamente onde nós estamos. Aqui é no Mercado Central, como eu relatei, eu vos mostrei naquele dia. E estamos aqui a gravar. Estamos aqui no Mercado Central, tem muita gente aqui, aqui onde vocês estão a ver, muita gente sentada, onde costuma-se cambiar. Além disso pessoal, se troca também dinheiro no banco, não somente neste local em que vocês veem muita gente sentada. E pode continuar o vídeo. Se cambiar, né? É cambiar, trocar dinheiro pessoal. É aí que você encontra dólar, rande, todo tipo de dinheiro. E esses motos estão parados aí, são motos de taxistas. Os caras que fazem táxi, mota. E aí pessoal, como podem ver, já estamos aqui quase no supermercado. E aqui é um dos locais do supermercado, lado de fora, né? E como podem ver aí, tá escrito Perfeito Chimoio. Não sei se o local é perfeito mesmo ou não. E aí também tá escrito Centro Comercial Chimoio. É um dos locais da hora pessoal, como vocês podem ver. E aí, ó, uma estrutura muito linda, bonita, apesar de eu não entrar lá e não conhecer melhor. E não conhecer melhor, então é mais ou menos isso que eu queria relatar. Vamos parar por aqui, vamos dar continuidade quando nós estivermos lá dentro. Já pessoal, como podem ver aí, é Shopping Center ou Supermercado No.1. Aqui é um dos locais. Esse aqui é N6, como podem ver, é N6. É um dos locais da hora pessoal, pra podermos ver. Então como podem ver, toda a visão completa aí do supermercado em que nós vamos escalar ou vamos entrar. E aí meus amigos, essa aqui é a parte externa ou a parte de fora. E lá dentro vamos poder também gravar pra poder dar continuidade do vídeo. Se nós conseguirmos, pessoal, se nós conseguirmos. Mas vamos tentar fazer uma trollagem pra nós podermos entrar. Como podem ver, essa aqui é a entrada. É como se fosse num hotel, mano do céu, seu logo, tio. Muito lindo esse local pessoal, muito lindo. Muito lindo, essa aqui é a entrada pessoal. E... E aí... E aí... E aí Como pode ver pessoal vamos poder parar um pouco aqui para poder tirar a onda E respirar um pouco e apreciaremos esses sapatos para poder distrair os seguranças E daí pois vamos entrar no supermercado Pessoal quero lembrar que esse é um dos maiores supermercados de cada minha cidade Podemos encontrar tudo, tudo mesmo Primeiramente dizer que logo na entrada nós vamos poder ver arroz, farinha, açúcar, esparguete Muitas outras coisas assim como bacia, baldes, tigelas e outras coisas pessoal E vale lembrar que o preço do supermercado diferentemente do preço da loja E podemos ver também algo para limpeza E aqui já vamos ver os chinelos, já 75 meticais E vamos poder ver vários chinelos aí, muitos chinelos mesmo A venda, assim de homem como tanto das mulheres E aí o meu amigo se aproxima Falando para que eu não possa filmar com o telefone virado Mas está aí o cesto também com roupa Roupa não chinelo a venda E o meu amigo me falando faz assim o telefone eu dizendo que não E aí tem coisas da hora, muito da hora mesmo Podemos ver camisa de algumas times aí de Real Madrid e Barcelona E daí vamos aqui ver as roupas dos mais velhos, ô senhores 1099, pessoal E vamos aqui ver os sapatos da Nike Uns sapatos da hora, muito legal e lindo E quanto custa realmente o sapato? Os sapatos custam 899 Tudo termina com 99, 899 É um preço da hora, mas não muito acessível Porque duvido que muita gente vá comprar Porque tem muitos sapatos aí E como pode ver, chaqueta está 1000 Está quanto? 1000 1599, é tudo 99, pessoal É apenas muita coisa que vendem aqui, pessoal Muita coisa, mesmo além de chaqueta Podemos ver, gente A preço muito caro, pessoal Mas muito caro E até eu posso comprar logo o meu carro E o meu amigo aí me falando que tem uma câmera nos filmando E eu não querendo desligar o telemóvel Porque ele que influenciou tudo isso Então por que eu iria desligar o telemóvel? Uma vez que... Camisete de algumas times, pessoal Do Real Madrid Minha time favorita Barcelona Real Madrid Barcelona de novo Nike Muitas coisas, pessoal Muita coisa Muitas coisas, pessoal Muitas coisas, pessoal Muitas coisas, pessoal Muita coisa para criança mesmo Brinquedos Brinquedos A maioria, pessoal Brinquedos Brinquedos E vamos poder também ver bolas Estou aqui com o meu amigo Estou aqui com o meu amigo Está barato? Está barato? Um presente para tua namorada, filho Ele dá uns presentes para a namorada Sim, sim Bolas para criança Para aqueles que têm filhos, né? Essas bolas são para eles, pessoal Para eles, mesmo Bolas da hora Estou a 499 E, pessoal Nessa parte aqui Nós podemos encontrar Vários tipos de louça Estou a falar de pratos De comer Assim como muita coisa E vi aí uma mãe comprando Tem pratos plásticos Pratos de vidro Muita coisa mesmo Muita coisa boa E por trás disso Vamos encontrar os aros de vidro Os copos E muito material beneficente Para nosso uso casuário, né? O uso de casuário Afinal de contas Nós íamos mesmo em busca de perfumes Ou pomadas Então chegamos aqui Literalmente Nós encontramos tudo O que a gente queria Menos uma coisa que eu queria O perfume Então continuamos a procurar Procurar Mas como vocês podem ver Essa aqui é a prateleira de perfumes E não tinha o perfume que eu queria O perfume que eu mais gosto No supermercado É o famoso perfume Adidas A gente continuou a procurar Continuou procurando Nem vendo E o meu amigo E o meu amigo Clayton Calisto Ele queria A pomada Clare Uma pomada daora Para ele E não Até que não era bem Clare Era Vaseline mesmo E ele queria Para poder usar Então a gente Continuou aí Filmando Filmando E eles Sem infelizmente Descobrirem nada E paramos Por muitos minutos Aí no supermercado Foi algo daora Mesmo até que eu nem esperava Filmamos em três supermercados Pessoal E está aí as pomadas Ele mostrando Me dizendo Qual é a melhor E eu disse A Vaseline A que ele mais usa Então filmamos Em três supermercados E só vou poder Por outro supermercado Na parte dois Porque o vídeo Será muito longo Mas é mais ou menos Isso aí pessoal Usufruam Gostem Deixem o seu like Logo aí Comentem Digam o que acharam Do vídeo Se quiserem Parte dois Também Deixem aqui nos comentários Mas é isso aí Atrapalhamos toda a gente Aí no supermercado E ninguém Conseguiu Descobrir Estamos aí Querendo pomada Paramos bastante tempo Porque Literalmente O meu amigo Não estava a saber O que ele Na verdade queria Queria Nivea Queria Clare Queria Vaseline Queria Down Queria quase todo tipo De pomada Até que acabamos Por sair E formos Noutro supermercado Tentar ver Eu não gosto Desse perfume De nome Afinal de contas Nós não poderíamos Sair sem comprar nada Compramos os bombons São esses que estão Na mão de Clayton E já Esse foi o vídeo De hoje pessoal Espero que gostem Inscrevam-se E deixem like Isso é tudo Valeu Tentar ver Tentar ver Tentar ver